Música Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. Times gaúchos entram em campo pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Zequinha joga contra paulistas de olho em uma vaga para a Série C. Vôlei feminino vence a Holanda em Cuiabá pelo Grand Prix. E na entrevista de hoje, o papo é sobre a aldeia da fraternidade. Depois da vitória conturbada, porém aliviante contra o Luverdense, o Inter vai a Goiás para mais um confronto direto na tabela. Um autêntico duelo de colorados. Neste sábado, o Inter enfrenta o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia. A equipe de Guto Ferreira faz uma campanha irregular e abaixo do esperado. Está em quinto lugar e não empolga o torcedor. A vitória amanhã é fundamental para iniciar um ritmo de bons resultados. Vencendo, o Colorado ficaria muito próximo de entrar e permanecer no G4. Para isso, precisa que o CRB, que está na frente, não vença o Guarani na rodada. Mas o mais importante para o Inter é manter o padrão de jogo, vencer e reconquistar a confiança da torcida e o respeito dos adversários. E de Nilson não joga, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Guto aumenta o poder de fogo da equipe, acrescentando mais um homem na frente. Diego deve ser o nome escolhido para somar no ataque colorado. O jogo não terá público. O Tigrão, como é conhecido o Vila Nova, cumpre pena de portões fechados, por briga de torcidas no Clássico com o Goiás pela décima rodada. Inter e Vila se enfrentaram apenas uma vez na história dos brasileiros. Foi em 1981, com vitória dos gaúchos por 2 a 0 dentro do Serra Dourada. A partida começa às 4h30 da tarde. Já o Brasil de Pelotas tem novidade na Casa Mata. Clemer, ele mesmo. É ele o substituto de Rogério Zimmermann, que deixou o cargo na tarde de ontem. E para iniciar a nova fase, a equipe vai enfrentar o Paysandu lá no Bento Freitas. Brasil e Paysandu têm encontro marcado neste sábado pela décima sexta rodada. O jogo é no Bento Freitas e a grande novidade está, ou melhor, não está no Banco do Chavante. Rogério Zimmermann não é mais o técnico do Brasil. Depois de cinco anos no comando da equipe, o treinador não resistiu à campanha de cinco derrotas nos últimos seis jogos. Para a partida contra o Papão, neste sábado, o time será comandado por Marcos Zambiasi, analista de desempenho, e Alex Lessa, treinador de goleiros. A vitória é fundamental para o rubro negro subir na tabela, já que o Brasil flerta com a zona do rebaixamento. Hoje ele é o primeiro a escapar da degola e precisa vencer para respirar e aliviar a tensão do torcedor. Já o Paysandu vive um momento oposto, com duas vitórias seguidas, está em 11º lugar e quer continuar somando pontos. O jogo está marcado para as sete da noite. Por fim, o Juventude busca se reencontrar com a vitória neste sábado. Para isso, vai enfrentar o Oeste em Barueri, procurando retomar a liderança perdida para o América Mineira. O Juventude vive uma situação nova e pouco agradável. Não vence a três jogos. São dois empates e uma derrota. O time de Gilmar Dalpozo quer voltar a vencer. O Ju ocupa a vice-liderança e quer reassumir o primeiro lugar da competição. Juninho deve ser a novidade no meio campo, mas o técnico ainda não confirmou no lugar de quem. O Oeste vem de uma campanha irregular, mas não perdeu ainda em seus domínios. O Rubrão soma quatro vitórias e três empates nesse brasileiro. O jogo é na Arena Barueri e está marcado para as sete horas da noite deste sábado. Agora a gente fala de Série C. O Ipiranga volta a jogar no Colosso da Lagoa contra o Tupi de Minas Gerais, precisando vencer para voltar ao G4 de seu grupo. Pela Série C, o Ipiranga recebe o Tupi de Juiz de Fora pela 11ª rodada do Grupo B. O time de Erestim terminou o primeiro turno como vice-líder, mas no momento está fora da zona de classificação e correndo o risco de ser alcançado pelos que lutam para escapar da parte de baixo da tabela. A equipe Canarinho precisa vencer para voltar às primeiras colocações. Já o Tupi é o terceiro colocado e tem no contra-ataque a principal arma para conquistar mais três pontos. O jogo é neste domingo, às três da tarde. Já pela Série D, o São José estreia nas oitavas de final da competição neste sábado. E claro, a equipe quer mais. Afinal, se passar do São Bernardo nesta fase, ficará apenas dois jogos de conquistar o sonhado acesso à Série C. Em Porto Alegre tem jogo pelo brasileiro neste sábado. O São José, o único representante gaúcho na Série D, recebe no estádio do Passo da Areia o São Bernardo de São Paulo. É o primeiro confronto pelas oitavas de final. O Zequinha nunca tinha chegado tão longe em uma competição nacional. E os comandados pelo técnico China Balbino querem continuar fazendo história. Para isso, o time da Zona Norte quer um bom resultado em casa para poder administrar o jogo de volta em São Paulo. O São José, nesta competição, ainda não levou gol em casa. E isso é importante para o critério de desempate. E o gol é qualificado. A partir de no sábado, três horas da tarde. E neste final de semana, tem o futsal no estado. E esta rodada promete pegar fogo com a possibilidade de a liderança mudar desde que começou o torneio. Confira aí a tabela. Quatro jogos movimentam a 12ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal neste sábado. Em Tapera, o time local, o América, recebe a lanterna Atecel de Caxias do Sul às 8 horas da noite. No mesmo horário, os torcedores de Selbach têm um compromisso com a SASE, que enfrenta no ginásio municipal a Abelk, de Boa Vista do Buricá. Também tem noite de futsal em Ibirubá, onde a Assif tem confronto com o Bento Futsal. O time local busca uma vitória de olho nas primeiras colocações. E em Espumoso, às 8h15, a AES de Sobradinho visita o Guarani. Mas os dois jogos que prometem marcar a rodada estão previstos para terça-feira, às 8h15 da noite. Um deles ocorre em Venâncio Aires, onde a Aço Eva pode assumir a liderança, caso vença a LAF de Lajeado, no clássico entre o Vales do Rio Pardo e Taquari. Longe dali, em Erechim, o Atlântico recebe a Associação Carlos Barbosa de Futsal, numa partida que promete e muito. Se o Atlântico empatar, pode, pela primeira vez na competição, deixar a liderança. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado semana passada lá em São Paulo, rendeu seis medalhas para atletas que treinam aqui na capital gaúcha. Quatro de ouro e duas de prata. São jovens em situação de vulnerabilidade social, favorecidos por um dos projetos desenvolvidos na Aldeia da Fraternidade. A instituição, sem fins lucrativos, oferece 50 vagas para crianças e adolescentes para a prática da modalidade. O professor Eduardo Oliveira é o nosso convidado de hoje, aqui no Plano de Jogo. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Para nós um pouquinho dessa conquista, como é que foi essa viagem do pessoal até lá e seis medalhas é bastante coisa, né? Sim, sim. Levamos sete crianças para participar, onde seis votaram com medalha. Que bacana. Quatro campeões e dois vice-campeões. E como é que as crianças se portaram depois dessa conquista? Ficaram muito emocionadas, imagino, né? Sim, sim. Foi um retorno muito bom para eles. Crianças que nunca tinham viajado, nunca tinham ganhado uma medalha e vão pela primeira vez e ganham uma medalha dessa aí, né? Campeões Mundiais. Muda a vida, né? Com certeza. Conta para nós um pouquinho mais sobre a instituição. Onde é que ela fica na zona sul de Porto Alegre, né? Sim, no bairro de Tristeza. É uma instituição onde atinge mais de 200 crianças, né? Onde tem alimentação, onde eles cuidam de crianças de um ano, de 17. E a gente tem o jiu-jitsu hoje lá, tem música, tem várias atividades, né? Ah, tem outras modalidades em seu jiu-jitsu. Sim, sim. E o jiu-jitsu é uma das oficinas lá que mais é procurada, assim, né? Que tem trazido bastante retorno. Sim, e que outras modalidades que tem também lá na aldeia? Tem a música, que agora está entrando, assim, né? E essas habilidades, assim, que estão as crianças onde plantam. Ah, que bacana. Forte, sim, bem legal. Mas em termos de esporte, assim, é só o jiu-jitsu mesmo. Não tem futebol, enfim, basquete, vôlei, essas outras modalidades, não. Não, só o jiu-jitsu. Forte é o jiu-jitsu mesmo. E pelo jeito está dando certo, porque já estão com conquistas, né? Sim, sim, sim. É, tu sermos os campeões aí agora no Rio de Janeiro do Sul. Que bacana. E qual é a idade média dos atletas? De um ano a 17, você acha? É, porque participam da aldeia, né? Do jiu-jitsu é de cinco anos a 16. De cinco a 16. Tá, e como é que as crianças fazem para participar desse projeto? Quem quiser mais informações, como é que pode buscar? É só procurar a aldeia, né? Chegar lá na instituição da aldeia, aí se formar sobre o esporte, daí a gente caminha tudo para lá, né? E ao todo, assim, com a música, com essas outras modalidades, quantas crianças tem lá na aldeia? Hoje, se não me engano, tem 230 crianças que participam todos os dias lá. E essa competição que aconteceu semana passada em São Paulo, foi a primeira competição com frutos, com conquistas, ou vocês já conquistaram outras medalhas? A gente já conquistou já, ano passado, a gente foi para São Paulo e participamos no Campeonato Brasileiro, onde a gente trouxe uns campeões brasileiros também. Esse ano, em abril, a gente voltou para São Paulo para lutar o brasileiro de novo, onde a gente trouxe uma medalha também. E agora fomos para o Mundial, que foi um título muito importante para nós. De Mundial, então foi a primeira vez, né? É, foi a primeira vez. Que bacana. E a aldeia tricolor, a gente está sempre falando de esporte aqui, a gente acha que a aldeia lá, ela funciona. Como é que é a criança, como tu explicaste, né? De 1 a 17 anos, mas tem algum pré-requisito para a criança poder participar? Ela tem que estar matriculada no colégio, rede pública? Como é que funciona isso? Sim, sim. É todo um processo, né? Tem que estar matriculado, tem que estar tudo certinho, conforme, né? A criança chega lá, faz um cadastro e entra, né? Que bacana. Tem toda uma regra, sim. Sim, tá certo. Quem quiser, então, mais informações, Eduardo, pode buscar, vocês têm site, Facebook? Sim, sim, a aldeia, a aldeia da fraternidade, só buscar no Facebook, na página lá, que vão achar. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos falar de vôlei agora, porque as garotas do vôlei feminino entraram mais uma vez em quadra, nesta tarde, lá em Cuiabá, pelo Grand Prix Mundial. E as adversárias foram as holandesas. O resultado? O melhor possível. Com a ajuda da torcida Mato Grossense, o Brasil parecia que venceria fácil a Holanda. No primeiro set, aplicou 25 a 17 com naturalidade. E no segundo, o placar foi ainda melhor, 25 a 14. Mas no terceiro set, as brasileiras vacilaram e deixaram as holandesas vencerem por 18 a 25. Felizmente, foi só um susto e no quarto set, as meninas fecharam o jogo por 25 a 19. Com o resultado, o Brasil segue na quarta posição do Grand Prix e se classifica para a fase final se ficar entre as cinco primeiras seleções. A terceira semana do torneio fecha no domingo, quando as brasileiras enfrentam as norte-americanas, vice-líderes da competição. E termina neste domingo o Campeonato Brasileiro de Saltos, promovido pela Confederação Brasileira de Espismo e a Federação Gaúcha de Esportes Equestres. A competição reúne cavaleiros e amazonas das categorias Mirim, Pré-Júnior, Júnior e World Hider de todo o país. Aberto terça-feira na Sociedade Hípica Porto Alegrense, a competição é considerada a mais importante do ano na modalidade e serve como critério de desempate para o Campeonato Sul-Americano de Pismo, marcado para outubro em Buenos Aires, na Argentina. A segunda parcial definiu ontem a final por equipes na categoria Mirim, vencida pela Federação Paulista. Hoje, o pernambucano João Pedro de Almeida Chaves, montando o tordilho SL Ídolo, zerou o percurso e venceu a prova extra-mirim em 54 segundos. O conjunto formado pelo gaúcho Enzo Elesbão e o castanho Lapstar fez o terceiro melhor tempo, 1 minuto e 10 segundos. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, tchau, tchau.